A Abundância e a Lei do Desapego Esse é o tema que meditaremos junto ao mestre Deepak Chopra. O desapego evoca a sabedoria da incerteza. Quando saímos da nossa zona de conforto e abraçamos o desconhecido, nos rendemos ao plano cósmico e nos abrimos ao verdadeiro crescimento e evolução. Hoje, vamos nos desprender de qualquer controle com necessidade de controlar os eventos e as pessoas ao nosso redor. E confiamos na incerteza. Já sabe o que fazer quando chega o momento de escutar a Deepak. Relaxe. Coloque-se em uma posição confortável. Abra os seus sentidos. E escute. Em palavras do Dr. David Simon, meu querido amigo e cofundador do Centro Chopra, Abundância é um estado mental onde você crê que é incrivelmente criativo. Você reconhece que o Universo é abundante e que você é uma expressão do Universo. Se você aceita a ideia de um Universo ilimitado e abundante, você relinquere o desejo de manejar as circunstâncias e forçar soluções para manifestar seus desejos. Se você aceita a ideia de um Universo ilimitado e abundante, abandone o desejo de controlar as circunstâncias e de forçar circunstâncias para manifestar o seu desejo. Essa é a essência da lei do desapego. A lei do desapego nos ensina a concentrar nossa atenção no que desejamos. Em tomar os passos necessários para alcançar nossos sonhos e logo encontrar a segurança na sabedoria da incerteza. Nos liberando de qualquer apego aos resultados. Pense agora numa situação em que você tentou recordar um nome, mas não conseguiu. Depois de lutar para recordar o nome, você abandona essa tentativa. Em seguida, em pouco tempo, o nome aparece na superfície do seu consciente. Dessa maneira, lançando sua intenção ao centro da criação, sem nenhum apego aos resultados, finalmente se cumpre seu desejo. No mundo físico existem fronteiras percebidas, tais como o tempo, o espaço e as oportunidades. No âmbito espiritual não existem tais fronteiras. As oportunidades são ilimitadas e não têm espaço ou tempo. O que existe é a possibilidade pura, a potencialidade pura, que você ativa através dos seus pensamentos, crenças e intenções. Abundância surge dessa fonte ilimitada. Então, libere-se de qualquer pensamento limitante e vá diretamente à fonte, que se encontre em seu interior e declare a sua intenção. Hoje, coloquemos em prática a lei do desapego. Desapegue-se de todas as expectativas do resultado por permitir a todos e a todos a liberdade de ser exatamente como eles são. Aceite a incerteza e observe as oportunidades que surgem espontaneamente. Logo, entre no campo de todas as possibilidades e permaneça aberto, aberta, às infinidades de alternativas. Ao prepararmos-nos para meditar, tome um momento para pensar na ideia central de hoje. Ao desprender da necessidade de controlar a minha vida, o universo traz abundante bem para mim. Ao desprender da necessidade de controlar a minha vida, o universo me brinda com a abundância. Ao desprender da necessidade de controlar a minha vida, o universo me brinda com a abundância. Agora, vamos começar. Então, comecemos. Busque uma posição confortável, coloque suas mãos em cima do colo e feche os seus olhos. Nesse momento, vá para o seu ser, para aquele lugar de quietude interior em que experimentamos a conexão com o nosso eu superior. E nesse momento, dirija-se ao mais íntimo do seu ser, aquele lugar de quietude interior em que experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Libere-se de todos os pensamentos e comece a sentir a entrada e a saída da sua respiração. Com cada inhalação e exhalação, deixe-se de se tornar mais relaxado, mais confortável, mais em paz. A cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, conforto e paz. Agora, introduza suavemente o mantra sânscrito correspondente à lei do desapego, repetindo-o mentalmente e deixando-o fluir com facilidade e sem esforço. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Om Anandam Nama Om Anandam Nama Por favor, continue com a sua meditação. Om Anandam Nama I'll mind the time and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Om Anandam Nama Eu cuidarei do tempo e ao final me ouvirão tocar uma campainha para sinalizar que poderão deixar de repetir o mantra. Om Anandam Nama 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 Om Anandam S� Om Anandam Nama Om Anandam Nama Amém. 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 É hora de deixar de repetir o mantra. Por favor, traga a consciência novamente ao seu corpo. Tome um momento para descansar, inspirando e expirando lenta e profundamente. Quando se sentir preparado, preparada. Abra lentamente os seus olhos. No decorrer do seu dia, recorde de se desprender dos resultados, de seus esforços. Lembrando para você mesma, para você mesma, o pensamento central de hoje. Ao me desprender da necessidade de controlar a minha vida, o universo me brinda bem com a abundância. Namaste. Namaste. Amém. 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 Amém.